CELOGAS É a 22ª edição do Oeste Infantil. O evento, que já é tradição em Torres Vedras, assinala o Dia Mundial da Criança com uma semana cheia de animação para os mais novos. Para quem não conhece, é uma festa para crianças feita por toda a comunidade educativa do Conselho, quer escolas da rede pública solidária, particular, profissional do Conselho, promovida também com a ajuda da Câmara, obviamente, e é uma festa essencialmente para crianças. Este ano o tema é a Volta a Portugal. Os setantes presentes dão a conhecer o país de norte a sul. E os ateliês permitem às crianças realizar atividades tão típicas como lavar a roupa num tanque saloio ou ir à adega beber um copo. De groselha, claro. Pretende-se que as crianças fiquem a conhecer um pouco melhor o nosso país e, portanto, cada instituição, dentro do seu stand, divulga um aspecto característico do país. Desde a floresta, à pesca, são vários os temas. E em cada stand há uma ou várias atividades para as crianças desenvolverem relacionadas com esse tema que foi escolhido. O que é que estão a achar? Estamos a achar-me muito divertida. É muito divertida. E o que é que viram até agora? Nós vimos os cabesudos. Vimos cabesudos, vimos os balões, vimos tudo. E o que é que gostaram mais? Da águia vitória do Benfica. Isso é porque a tua camisola também é vermelha? Só que ele é do Porto. Os stands presentes no Oeste Infantil são construídos pelas escolas com participação de alunos, educadores e familiares. Isto é um envolvimento fantástico de todas as pessoas que aqui trabalham, de toda a comunidade educativa do Conselho, que começam muito cedo a preparar o stand, com as próprias crianças a fazerem nas escolas os vários elementos que depois vão decorar os stands, que depois na altura são transportados para cá. Há um envolvimento dos pais, das famílias, avós, há imensos avós a participar aí. Todos os anos o evento tem tido entre 15 e 20 mil visitantes. Vêm do Conselho de Torres Vedras, mas também dos Conselhos Limítrofes. Este ano houve até quem viesse de Mirandela. Tudo em nome das crianças. Vocês acham que é importante haver um dia da criança? Sim. Porquê? Não sei. Devia haver um dia de folga para as crianças. Porquê? Por causa que andamos quase, estamos quase... Sempre a trabalhar. Sempre andam. As crianças andam sempre a trabalhar, é isso? Se estudar, temos que ter um dia de folga. A entrada no evento é gratuita. Há apenas uma condição. Portanto, a única coisa que nós exigimos mesmo é que as crianças se divirtam. Muito. O Oeste Infantil acontece até 4 de junho, em Torres Vedras, em horários diferentes para grupos escolares e para famílias. Fica o convite. Venham cá! O Oeste Infantil acontece até 4 de junho. Legenda por Sônia Ruberti